Esse aí galera, o Zampa que era gravando o Home 3, grava tudo dentro de CD, bora menino! Esse aí galera, o Zampa que era gravando o Home 3, grava tudo dentro de CD, bora menino! Esse aí galera, o Zampa que era gravando o Home 3, grava tudo dentro de CD, bora menino! Esse aí galera, o Zampa que era gravando o Home 3, grava tudo dentro de CD, bora menino! Esse aí galera, o Zampa que era gravando o Home 3, grava tudo dentro de CD, bora menino! O Zampa que era gravando o Home 3, grava tudo dentro de CD, bora menino! O Zampa que era gravando o Home 3, grava tudo dentro de CD, bora menino! O Zampa que era gravando o Home 3, grava tudo dentro de CD, bora menino! O Zampa que era gravando o Home 3, grava menino! O Zampa que era gravando o Home 3, grava tudo dentro de CD, bora menino! O Zampa que era gravar o Home 3, grava! Não é que eu tô meu pé, eu só sei que a rapariga só quer ser minha mulher E eu tô no baixo, não me engana pra mim E eu tô no forró, não me engana pra mim E eu tô no coteco, não me engana pra mim Eu só sei que a rapariga só quer ser minha mulher E rapariga só é boa, não é rapariga E a mulher não dá pra me briga E a rapariga só é boa, não é rapariga E a mulher não dá pra me briga E a rapariga só é boa, não é rapariga E a mulher não dá pra me briga E a rapariga só é boa, não é rapariga Me vira mulher, tudo a cala e briga, meu atena Chama Eu sou padrão, filho de medo, sacado, meu rei Fala que é bom Arrô, eu sou boneiro Chama, chama, chama Diva, meu atena Fala que eu sou uma rapariga, que me vim de palmeia Só me vim de ligar, eu tô na hora e todo dia Fala que eu sou uma rapariga, colega do meu pé Eu sou seca, rapariga, só quer ser minha mulher Eu sou uma rapariga, que me vim de palmeia Toda hora e todo dia Fala que eu sou uma rapariga, colega do meu pé Eu sou seca, rapariga, só quer ser minha mulher Vem cá, rapariga, toca ser minha mulher, rapariga, só é boa, quando é rapariga, se vira mulher, quando é meu sonheiro Vem cá, rapariga, só é boa, quando é rapariga, se vira mulher, quando é meu sonheiro Vem cá, rapariga, só é boa, quando é rapariga, se vira mulher, quando é meu sonheiro Vem cá, rapariga, se vira mulher, quando é meu sonheiro Vem cá, rapariga, se vira mulher, quando é meu sonheiro Vem cá, rapariga, se vira mulher, quando é meu sonheiro Vem cá, rapariga, se vira mulher, quando é meu sonheiro Vem cá, rapariga, só é boa, amiga, solteira Vem cá, rapariga, se vira mulher, quando é meu sonheiro Vem cá, rapariga, se vira mulher, quando é meu sonheiro Vem cá, rapariga, se vira mulher, quando é meu sonheiro Vem cá, rapariga, se vira mulher, quando é meu sonheiro Vem cá, rapariga, se vira mulher, quando é meu sonheiro Vem cá, rapariga, se vira mulher, quando é meu sonheiro Amiga, parceira, só te dou amiga solteira Amiga, parceira, só te dou amiga solteira Livre e louca com sua vida, que o melhor vou lhe dizer Não só sabe a sua loucura, mas lhe ela com você Amiga, parceira, só te dou amiga solteira Amiga, parceira, só te dou amiga solteira Livre e louca com sua vida, que o melhor vou lhe dizer Não só sabe a sua loucura, porra se de medo Esse é meu forró, parceira, brinca com essa clara O brinco meu é, gravando o volume 3 Meu patrão é boninho, meu cabelo e seu cu E ela gosta muito do dia Pode cantar e que lhe beija Mas eu fico, eu chamo, amiga, escuta que o namorado não deixa O que foi com sua fé, conversinha E o coração não é somente na balança Mas primeiro que não é que você tá sentindo medo Da namorada, mas é pra você ver que gostinha É pra roubar qualquer cena É pra você ver que a roupa está sozinha Porque eu valoro a sua morena E pra ver ela te namorada E no ponto, tudo, quer me falar Pra cantar outro dia, que a frase do dia Amiga, parceira, só te dou amiga solteira Amiga, parceira, só te dou amiga solteira Livre e louca, curta a vida Que o melhor vou lhe dizer Não passar de a sua leitura Não passar de a sua leitura Só te dou amiga solteira Amiga, parceira, só te dou amiga solteira Livre e louca, curta a vida Que o melhor vou lhe dizer Não passar de a sua leitura Boa, meu patrão Boa, meu patrão Vem comigo, caro e segura Grava tudo, bem-lhe-se Boa, mais uma, menina Boa, meu patrão Pé, pé, fora o novo meu guardião Galera, na besta do céu É meu pônei, né? Pê, é meu pônei Na minha mesa tem champanhe Tem champanhe, tem champanhe Mas o pé é pastor Ruiz, mas o mar Ele vai lá e me dá com cavalo branco Ele leve, black leve O lindo de onde passa Na minha mesa tem champanhe Mas eu quero que o garfo Ruiz, fruta a soma Ele vai lá e me dá com cavalo branco Red leve, black leve E o tempo de onde passa Eu vou gastar dinheiro Rasgar dinheiro Gastar dinheiro e não dá custo de ninguém Eu vou gastar dinheiro Rasgar dinheiro Por esse mundo o homem Salva não se tem Mas eu não vou gastar dinheiro Gastar dinheiro Rasgar dinheiro e não dá custo de ninguém Eu vou gastar dinheiro Rasgar dinheiro Por esse mundo o homem Salva não se tem Eu tô com medo Na minha mesa tem champanhe Tem champanhe, tem champanhe Mas eu presto um garçom Ruiz, fruta a soma Ele vai lá e me dá com cavalo branco Red leve, black leve O vento de onde passa Na minha mesa tem champanhe Tem champanhe, tem champanhe Mas eu presto um garçom Ruiz, fruta a soma Ele vai lá e me dá com cavalo Branco, red leve, black leve O vento de onde passa Eu vou gastar dinheiro Rasgar dinheiro Gastar dinheiro e não dá custo de ninguém Eu vou gastar dinheiro Rasgar dinheiro Eu vou ver só barulho que tem Mas eu vou gastar dinheiro Gastar dinheiro E não dá custo de ninguém Mas eu vou gastar dinheiro Eu vou ter segundo o homem Filho meu, até Toma meu gorró, pagueira, meu rei E a pegada mais segura no carnaval É pra balançar, negócio Filho meu, até Batalha mais segura no carnaval Volume 3 Grava tudo o Mc D Esse é o meu forró, baqueira, filha, prazer, casal, meu rei Arreia, arreia, pô, 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 macho, meu rei Ô, meu rei, é forró, sem medo Pô, 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 arreia, arreia Anima-se Se a parede eu tô descendo, eu peço de um camarote Eu tô descendo, eu tô descendo, eu tô descendo, meu rei Você tá aqui, você tá aqui, no colinho do parinho É no colinho do parinho Você tá aqui, você tá aqui, você tá aqui É no colinho do parinho Você tá aqui, é no colinho do parinho É no colinho do parinho Por assim que tá nos dedicando Um abraço, um é bagunça É meu mulher, eu também me esposa E aí E aí E aí E aí É no colinho do barril 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 O barril É no colinho do 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 barril